Oi, meus queridos, tô de volta. Gente, esse vídeo é mais uma curiosidade sobre joias e semi-joias. A pergunta dessa vez vai ser sobre o que que são aqueles numerozinhos que a gente vê quando a gente compra uma joia, quando a gente compra ou uma prata que tem aqueles números 925, 950, ou um ouro que tem aqueles números 750. O que que eles são? Então, se vocês sempre ficaram curiosos, sempre quiseram saber o que que significa, continua assistindo o vídeo. Gente, então vamos começar pela prata, que é um pouco mais fácil, é mais simples de entender, tá bom? Existe uma nomenclatura oficial pra poder definir o quanto de prata, de material nobre, tem naquela semi-joia de prata, ou na joia de prata que seja, né? A nomenclatura desse regulamento é conhecida como prata de lei. O que que é a prata de lei? É o padrão que é usado pra poder trabalhar com uma prata pura, mas ela não chega a ser 100% prata. Lembra nos outros vídeos, vou deixar linkado aqui em cima, que a gente tava conversando, que eu falei um pouquinho mais pra vocês, sobre o fato de que pra poder trabalhar com uma joia, tanto de ouro, como uma de prata, ou qualquer material nobre, é preciso misturar um pouquinho dos materiais não nobres pra ser possível trabalhar. Se for 100% de material nobre, por exemplo, 100% prata ou 100% ouro, fica muito maleável, muito molinho, é muito difícil de trabalhar, ele não fica rígido, ele não fica firme. Então precisa misturar um pouquinho de materiais não nobres nessa soluçãozinha, pro orives conseguir trabalhar com o material. Então, a melhor porcentagem pra trabalhar com a prata seria de 92,5% de prata, pros outros 7,5% de materiais não nobres poderem ser misturados junto na prata, pra ela poder ter uma textura, vamos falar de uma forma mais coloquial, melhor, mais fácil pra conseguir trabalhar, tá? E essa referência de 92,5% de prata pura, eles chamam de prata de lei, que é a quantidade ideal pra conseguir trabalhar, pro orives conseguir trabalhar. É possível também trabalhar com 95% de prata e 5% de materiais não nobres? Também é possível, só é um pouquinho mais difícil de trabalhar, acaba encarecendo mais, por quê? Porque tem mais ainda, material mais nobre ainda, que tem um pouco mais ainda de prata do que a 92,5% e também porque é mais difícil de trabalhar. E existe também 99,9% de prata pura ou 100% de prata pura, tem alguns orives que trabalham também, mas é muito difícil de achar, quase impossível, mas existe, vamos dizer assim. Então, na nomenclatura, se for a prata de lei, na pulseirinha de vocês vai estar o número 925. Se na pulseirinha de vocês tiver escrito 950, é porque obrigatoriamente foi trabalhado com 95% de prata, tá? Aí já não é a prata de lei, porque não é a referência geral que é usada entre os orives pra trabalhar. Se tiver 999 ou 1000, é porque foi usada 100% de material nobre nessa joia de prata pra poder trabalhar. Então, essas são as referências da prata. Pena que não é a mesma coisa pra trabalhar como referência de pureza, vamos dizer assim, pro ouro. Pro ouro, é uma outra referência de pureza, né? Então, no ouro, quando a gente fala sobre pureza, a gente trabalha com os quilates, né? Mas, em outro vídeo, eu vou explicar pra vocês, tá? Muita gente confunde, porque existe o quilate, que é o quilate de ouro, que seria o K, que é utilizado pra definir a pureza, a quantidade de material nobre que foi usado ali. E existe o caracte, que é um quilate em inglês, que daí é uma outra referência. O nome é o mesmo, mas daí ele já é o CT, é outra referência que a gente vai falar em outro vídeo, tá? Então, agora a gente vai falar o K, que é o quilate, que é referência de quanto de material nobre, quanto de ouro que tem nessa joia, tá? Por exemplo, uma pulseirinha de correntinha, tá? Então, a gente pode comprar uma pulseirinha de 14 quilates, uma pulseirinha de 18 quilates, uma pulseirinha de 24 quilates. Como é que seria isso? Quando vocês forem ver aqui, nessa abinha, ó, e aqui vai estar o numerozinho, tá? Então, aqui, a gente vai ver, igual na prata, que vai ter, que tem o número 925, 950, no ouro também tem isso, tem o número 750, existem outros números assim. Então, como é que a gente vai conseguir entender o que é o 750? Na referência pra ouro, significa o seguinte, 24 seria 100% de ouro. Se for um ouro 24K, 24 quilates, esse material, essa joia, ela foi trabalhada com 100% de ouro, então é ouro maciço, ouro puro, tá, gente? Se for uma pulseirinha 18K, então, se 24 é 100, seria uma regrinha de 3, né? 18 seria quanto? O 18 é 75% de 24. Então, nessa pulseira, tem 75% de ouro, pra todos os 25% de material não nobre, que foi misturada na liga, pra poder trabalhar com a joia. Se na pulseirinha de vocês tiver o número 750, então é da mesma forma que na prata, quer dizer que tem 75% de ouro, significa que essa pulseira é ouro 18 quilates. Fica a mesma referência pra um ouro 14 quilates, e assim vai. Então, uma pulseira 1000, ou 999, seria uma pulseira 24 quilates. Se for uma pulseira que tiver escrito na referênciazinha 583, é porque tem 58,3% de ouro. E isso significa que é uma pulseirinha 14K, 14 quilates, tá? Todo o outro resto, quase 40% de material não nobre, misturado na liga junto com o ouro, pra poder trabalhar com a joia, tá? No caso do ouro, o que a gente mais encontra, que é o que os ourives mais trabalham, é com o ouro 18K, 18 quilates, que é 75% na liga. Da mesma forma que existe o padrão na prata, pra trabalhar com 92,5%, né? Existe também o padrão no ouro, que trabalha com 75% de ouro, tá? Ficou claro? Tirei as dúvidas de vocês. Interessante, né? Se vocês quiserem saber mais sobre joias, semi-joias, se vocês quiserem continuar tirando as dúvidas de vocês, vocês podem escrever aqui embaixo. Se vocês têm mais dúvidas, o próximo vídeo vai ser sobre quilate, tanto pro quilate do ouro, quanto do quilate do diamante, tá? Qual que é a diferença deles? Então a gente vai conversar sobre isso, e a gente tem muitos outros mais assuntos, porque é um mundo gigantesco de curiosidades, né? Então se vocês quiserem continuar nesse mundo comigo, comentem aqui embaixo, deem as dúvidas de vocês, façam as perguntas, que eu posso pesquisar e posso trazer mais vídeos tirando as dúvidas com vocês, tá? A gente se vê no próximo fim de... Beijo da rua e vamos... Tchau!